Don, 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 don Tava aqui no baile escutando aquele som Don, 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 don A joelha se prepara e faz um boquete bom Vem mamando um, depois mamar outro Uns de cada vez até mamar o poste todo Vem mamando um, depois mamar outro Uns de cada vez até mamar o poste todo Mamai não resisto, que tentação Novinhado, novinhado, mais um boquete bom Mamai não resisto, que tentação Novinhado, novinhado, mais um boquete bom Don, 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 don A novinha experiente já nasceu com esse don Don, 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 don A joelha se prepara e faz um boquete bom As menina, as menina, ela não tem frescura Tio pai chupi se lambuza, vai Que isso, nem? Tio pai chupi se lambuza, vai Que isso, nem? Don, 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 don Tava aqui no baile escutando aquele som Don, 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 don A joelha se prepara e faz um boquete bom Vem mamando um, depois mamar o outro Um de cada vez até mamar o poste todo Vem mamando um, depois mamar o outro Um de cada vez até mamar o poste todo Mamai não resisto, que tentação Novinhado, novinhado, faz um boquete bom Mamai não resisto, que tentação Novinhado, novinhado, faz um boquete bom Don, 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 don A novinha experiente já nasceu com esse don Don, 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 don A joelha se prepara e faz um boquete bom As menina, as menina, elas não tem frescura Tchupa, chupi, se lambuza, vai Que isso, nem? Tchupa, chupi, se lambuza, vai Que isso, nem? Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Tchupi, tchupi, tchupi Tchupi, tchupi, tchupi Tchupi, tchupi, tchupi Tchupi, tchupi, tchupi Tchupi, tchupi, tchupi